E hoje eu venho trazer aqui pra vocês 6 dicas de como valorizar ainda mais a decoração do seu quarto, deixando ele muito mais aconchegante e confortável. Então, se vocês gostam de dicas como esta, não esqueçam de curtir aqui o vídeo, de se inscrever aqui no canal e continuar me acompanhando para mais dicas. Então, bora lá pro vídeo! A primeira dica que eu trago aqui pra vocês é cabeceira de cama. Se você pode investir numa cabeceira de cama, invista, porque ela vai complementar aí a decoração do seu quarto, vai ser um complemento pra sua cama e pra parede também aí atrás da sua cama. E ela vai trazer esse toque a mais pra sua decoração. Se você puder investir, invista numa cabeceira de cama estofada, porque ela vai trazer esse toque de conforto, de aconchego pra sua cama, além de visivelmente, ela também vai trazer esse conforto a mais pra você na hora de se deitar, na hora de encostar também. Ou, caso você prefira, você pode investir também numa cabeceira de cama amadeirada, né? Um painel também aí pra parte de trás da sua cama. Porque a madeira por si só, ela já aquece visivelmente o ambiente e ela vai trazer esse toque a mais de sofisticação e de elegância também pra decoração do seu quarto. E a segunda dica que eu trago aqui pra vocês é informação atrás da cama. Se você não pode investir na primeira dica que eu trouxe aqui pra vocês, que é a cabeceira de cama, invista na parede atrás da sua cama, né? Traga informações pra essa parede. Traga um destaque, um diferencial pra essa parede onde a sua cama vai estar encostada. Então você pode investir, por exemplo, num revestimento, como uma parede de tijolinhos. Existem também aqui no YouTube vários DIY, onde você pode você mesmo fazer a sua parede de tijolinhos. Fica super bonito. Então você vai trazer esse toque, esse diferencial aí pra essa parede. Ou você pode, por exemplo, investir numa pintura também. Uma pintura diferenciada, uma pintura de meia parede. Existem vários modelos de pintura super diferentes e criativos que você pode investir pra também trazer esse diferencial, esse toque a mais aí pra essa parede. Ou você pode investir também num conjunto de quadros. Você pode investir desde apenas um quadro, um quadro descentralizado da parede, pra dar esse diferencial, esse toque a mais. Você pode investir num conjunto aí de dois quadros também centralizados na parede, trazendo esse ponto focal aí pra essa parede logo acima da sua cama. Ou você também pode investir numa prateleira, trazendo ali algumas composições de decoração. Você pode colocar desde uma plantinha pendente, adornos, alguns itens decorativos, e até mesmo os quadros ali apoiados em cima na parede. Então você consegue trazer esse destaque, esse diferencial dessa parede, mesmo sem uma cabeceira de cama. A terceira dica é trabalhe com camadas. A gente sabe que o ponto focal, o ponto de destaque ali do nosso quarto, é a nossa cama. E quem não gostaria, né, de ter aquela cama de revista, aquela cama dos sonhos, super volumosa, super confortável e aconchegante? E pra você ter essa cama dos sonhos, o que você precisa é trabalhar com camadas. Então invista em um conjunto completo, um jogo completo aí pra sua cama, em um bom jogo de lençol, edredom e manta. Essa sobreposição de tecidos, de diferentes tecidos, vai trazer esse conforto que você quer pro seu quarto e esse volume também pra sua cama. Então uma dica legal é investir em um edredom sem estampas, pois assim isso vai te possibilitar fazer aí diferentes variações de cama posta. É só você alterar aí o lençol ou as fronhas, né, e aí você consegue utilizar a mesma base, que é o seu edredom, fazendo diferentes combinações. E outra dica super legal que eu deixo aqui pra vocês também, lá no meu Instagram eu deixei um destaque de dicas, aonde eu mostro algumas formas diferentes de você utilizar a manta também sobre a sua cama. A manta, ela também vai trazer esse volume, esse toque a mais, esse aconchego pra sua cama. E você pode fazer várias composições com ela na cama também, usando ela mais no centro ou mais ali no pé mesmo, como uma peseira. Então há várias formas de você utilizá-la sobre a cama também. Inclusive, se você não me segue, vai lá me seguir no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo pra você, pra você já conferir essa dica lá. A quarta dica é conjunto de travesseiros e almofadas. Traga esse conjunto, essa sobreposição de travesseiros e almofadas pra sua cama, pois eles também vão criar esse volume visual e essa sensação a mais de conforto também, que é o que a gente sempre preza, né, pra decoração do nosso quarto. E é interessante você trabalhar diferentes níveis de altura entre os travesseiros e almofadas, porque isso vai criar essa composição visual e esse volume que a gente tanto quer. E outra dica super legal é você trabalhar diferentes texturas também entre esses travesseiros e almofadas, pois essa textura vai trazer esse toque a mais de conforto, tanto ao toque como visivelmente também. A quinta dica é a luz amarela. A gente sabe que a luz amarela no ambiente, ela traz esse aconchego pro ambiente, deixa o ambiente muito mais confortável. Então invista pra esse ambiente, que é o quarto, onde a gente realmente vai ali pra relaxar, né, pra descansar em uma luz mais amena, uma luz amarela. E você pode colocar essa luz desde ali na luz principal mesmo do seu quarto, num plafond, ou ela pode estar presente em pendentes, no seu abajur, ou até mesmo em arandelas. Elas com certeza vão trazer esse conforto visual também pro seu ambiente. E a última dica que eu trago aqui pra vocês é invista nos itens sensoriais. Os itens sensoriais, eles já vão proporcionar essa experiência, né, de você ir realmente preparando esse ambiente pra você realmente descansar, relaxar, e vão garantir esse toque a mais de conforto aí pra decoração do seu quarto. Então vocês podem investir desde um home spray, né, um sprayzinho pra você aplicar aí sobre o seu jogo de lençol na sua cama. Então já vai proporcionar essa experiência, esse toque a mais aí, né, pro seu ambiente. Você também pode optar por velas, por exemplo, que além de ser um item decorativo, né, que vai ficar super bonito na decoração da sua mesinha de canto, na sua mesinha lateral, ou na sua mesinha aí de cabeceira de cama. Então você pode utilizar a vela, além de um item decorativo, como um item sensorial também, que vai trazer aquela luzinha mais amena, mais relaxante, e vai ir liberando aquele cheirinho no ambiente pra você ir relaxando. Ou você pode utilizar os difusores de ambiente, por exemplo, que hoje existem no mercado várias essências, né, que você pode utilizar, desde uma essência ali de anti-estresse, uma que vai proporcionar também uma melhor noite de sono pra você. Então você já vai preparando ali esse ambiente pra ser realmente um ambiente mais relaxante, mais confortável. Seja confortável visivelmente, ao toque, ou até mesmo sensorial, né, pra te trazer esse frescor, essa leveza, pra que realmente o seu quarto fique mais confortável. Então, gente, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Circutiram aí essas seis dicas pra valorizar ainda mais a decoração do seu quarto. Não esqueçam de curtir aqui o vídeo, de se inscrever aqui no canal e de continuar me acompanhando pra mais dicas como esta. Então por esse vídeo é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.